Afonso, Afonso, todo mundo adora chamar esse nome, até minha mulher aqui em casa chama esse nome todo instante, eu disse para ela que você pode falar, ei psiu, vem aqui, mas não, é Afonso, mas vamos lá, preste atenção aqui, Afonso, eu posso simplesmente anunciar meu link do Instagram no Google Ads? Pode sim, porém tem ressalvas. Eu sou Afonso Alcântara, especialista em marketing digital e você vai entender nesse vídeo que de uma vez por todas que você jamais deve colocar o seu link de Instagram para anunciar no Google Ads, preste atenção, você está queimando dinheiro, beleza? Então, saca só! Cara, é a coisa mais triste do mundo quando eu abro o Google, faço uma busca, vejo lá um anúncio patrocinado que está sendo pago, é caro, não é barato, o cara está pagando por clique e ele faz uma segmentação para apontar para o seu Instagram no Google. Meu Deus, é o pior pecado capital do marketing digital que você pode fazer no seu negócio, tá? Eu já falei vários pecados capitais, inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala sobre os sete pecados capitais no marketing digital, se você quer saber quais são, assiste ele aí, já faz um vídeo, é um vídeo que já fiz faz tempo, porém é um vídeo muito bom que os mesmos pecados é igual na Bíblia, funcionam até hoje, então assiste ele também. Galera, é o seguinte, nunca, lembre-se disso, bote aí, anota isso daí, nunca anuncie o seu Instagram diretamente no Google Ads. Por que, Afonso? Eu não posso anunciar meu Instagram para ganhar seguidores, para fazer bombar mais, aquela coisa toda? Esquece isso, não é assim que funciona. Quando você pega o seu anúncio do Google Ads e direciona para o seu Instagram, o que você está fazendo é gastando dinheiro. Vou te dizer, o usuário está aqui, né? Ele está aqui, hoje em dia é isso aqui. Ele abre o celular dele, bota lá. Agência de marketing digital em Fortaleza. Aí, eu como agência de marketing digital, de criação de site, de gestão de redes sociais, que é o nosso trabalho, nosso foco, boto lá, em vez do meu site institucional, meu site, minha página de vendas, eu simplesmente aponto para o meu Instagram. O que é que vai acontecer? O usuário vai entrar aqui no Instagram, vou até usar o meu Instagram como exemplo. Abri lá, a paginazinha do Afonso, está aqui, bonitinha. Ok, ele vai ver. Com um clique, esse usuário vai para o feed dele, ele vai embora. Acabou. O seu clique foi desperdiçado, tá? Então, é diferente, galera, de eu pegar esse clique, apontar ele para o meu site, vou até abrir ele aqui para a gente fazer a simulação, porque tem que ser um negócio mastigado. E eu gosto de fazer mastigado. É diferente de eu fazer um anúncio no Google, em vez de apontar para o meu Instagram, apontar para o meu site. Por quê? Está aqui, ó. Meu site bonitinho. O usuário consegue sair dessa tela aqui? Ele consegue, se ele vir aqui em cima e digitar outra URL. Mas ele está interessado, vamos dizer que ele está interessado. Ele está aqui, ó. Ele não consegue fugir dessa página. Ele vai ter que ler. Ele vai, pelo menos, ler esse conteúdo aqui que a gente criou. Ele vai tentar saber mais. Ele não vai, em definitivo, para a gente resumir esse papo, ele não vai se distrair. A partir do momento que você joga ele para o Instagram, ele vai se distrair. Ele vai facilmente sair da sua visão, da sua vertente. Então, você vai queimar, clique. Não faça isso. Ah, mas Afonso, eu quero ganhar seguidores. Eu quero ganhar seguidores. A boca de todo mundo é ganhar seguidores. Galera, não se preocupa com isso. Seguidores são consequência do seu resultado financeiro com o marketing digital. Como assim, Afonso? Pelo amor de Deus. Você anuncia os seus patrocinados, faz a coisa toda rodar direitinho. Está rendendo, está ganhando, está recebendo, está faturando. E isso gera seguidores. Naturalmente, vai acontecer. Seguidores é o processo natural. Tem que ser, né? O processo natural dos seus anúncios patrocinados, do seu conteúdo, do engajamento das pessoas. E não o foco. Esqueça, seguidores. É só um número. Não quer dizer nada. O que importa para a sua conta é simplesmente o número de visualizações diárias. O resto é balela. Por exemplo, esse nosso canal aqui do YouTube vai chegar agora a 100 mil inscritos. Até o momento que eu gravo esse vídeo, 100 mil inscritos. Não me interessa os 100 mil inscritos. Me interessa se a minha média de visualizações diárias está subindo. Se isso está acontecendo para baixo, eu estou fazendo algo errado. Preciso mudar o formato aqui desse canal. Então, seguidores, não é métrica. É métrica de vaidade. E ponto final. Então, para resumir, não aponta para o Instagram. Não aponta. Crie a sua página de vendas. Faz ela direitinha. Ela tem que convencer o seu cliente. Tem que ter um campo de orçamento. Um campo de conversar com você. E faz a coisa acontecer dessa forma. Beleza? Aqui no canal está cheio de informação. É só conferir. Tchau. 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 Tchau.